Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Ex-atriz de eu, a patroa, usa biquíni e mostra a tatuagem na virilha. A gente não cansa de dizer que a menininha Kadik Lee, de eu, a patroa e as crianças, cresceu e já está com 22 anos. Em foto de biquíni postada no Instagram, Parker McKenna Posey, que está na Jamaica, chamou a atenção dos fãs pela tatuagem na virilha e outra no quadril. Que mulher maravilhosa, elogiou um seguidor. Olha o mulherão que essa menina se transformou, disse outro. Parker é a própria modelo de sua loja online de moda praia. A cada dique, os fãs se surpreendem com a beleza da atriz. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir, deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.